MÚSICA 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 Gente, estamos aqui com o Comil Invictus DD, aqui direto da Transpublico. Vamos montar os detalhes dele, só não dá para mostrar dentro porque ele está escuro. E a gente não consegue pegar detalhes, mas por fora você consegue ver detalhes aqui. Vou postar aqui o totem dele. Ele tem 60 lugares. MÚSICA 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 MÚSICA